Fala meu povo, olha eu aqui de novo e com, como sempre, com uma receitinha pra lá de especial. Esse mês aí de junho, julho, eu quero trazer essas comidas aconchegantes, né, pra compor aí o nosso inverno. Então o que eu vou trazer pra vocês hoje? Um locro argentino. É isso mesmo. É um prato argentino, tá, que é muito utilizado na Argentina. Eles comemoram no dia 25 de maio, dia da pátria, e esse prato compõe sempre a mesa dos nossos amigos argentinos, né, gente? Que no futebol é nosso rival, vocês sabem disso. Mas chega de conversa, bora lá pro nosso vídeo, mas antes disso, não se esqueçam, deixem lá seu like, compartilhem a nossa receitinha, Se inscrevam no canal, gente, que cada vez mais vão sair receitinhas saborosíssimas. E lógico que eu não vou deixar de fazer aquela harmonização. Se liga que vem receitinha deliciosa aí pra vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bora, meu Brasil brasileiro. Então tirei o meu músculo da pressão, tá vendo? O que que eu vou fazer agora? Vou acrescentar meu milho em conserva, ó, tá milho, né? De lata. Pronto. Vou acrescentar... Oxi, fiquei no chão. Aqui eu tenho que contar a verdade, pra vocês eu esqueci do bacon. Aí eu dei uma... deixei ele bem sequinho na airfryer e vou jogar ele aqui agora. Tinha que ter colocado ele antes, tá? Pra ser bem honesta, não pode nem mentir, né? Agora eu vou colocar o meu feijão demolhado. Então esse feijão tá de molho há 12 horas, tá gente? Você pode colocar ele... Opa. Você pode colocar ele... Cru, direto? Pode. Primeiro que é bom deixar o feijão de molho, pra não dar muito gás, tá? Às vezes ele... Você não deixa ele de molho, ele costuma dar essa sensação, assim, de estar estufado. Então é importante deixar... E outra que ele cozinha muito mais rápido, né? E o feijão branco é muito duro. Então é importante deixar ele 12 horas de molho, até pra facilitar o cozimento. O que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho mais de ar. Porque como ele dá um... Ele fica... Solta um pouquinho de amido aqui. Então pode agarrar no fundo. E o meu músculo, ele tá assim, ao ponto, tá? Deixa eu mostrar pra vocês assim. Quando eu aperto a colher, ele já tá soltando. Tá desmanchando ainda. Mas como vai cozinhar aqui, senão vai derreter demais. Vou jogar um pouquinho de pimenta aqui agora. Vou botar um pouquinho mais de sal. Que eu acho que cabe mais um salzinho aqui, ó. Mais uma pitadinha de sal. Colocar um pouquinho mais de páprica doce. Dá mais uma beleza aqui pro meu... Feijão, vou deixar 25 minutos aqui. E depois eu vou voltar pra finalizar, deixando por mais 10 minutos com o restante dos ingredientes, tá bom? Então bora lá pra mais uma remessinha aqui da nossa preparação. Vamos lá, galera. Mais uma vez. Eu deixei aqui, ó, 20 minutos. Ainda bem que eu deixei 20 minutos. Como eu sabia que o feijão tava já demolhado, então ele tá mais macio. Ó, e ele puxou bem a água. Então quase ficou sem água, tá? Então é muito importante vocês olharem isso. Agora é a hora final, né? Mas tá bonito, ó. Olha como é que tá. Olha que lindão. 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 Terminando a pressão da panela, o cheiro está muito bom. Pronto. Vamos dar uma olhadinha nesse esquema aqui. Olha a beleza disso aqui. Nossa, está com a cara incrível, incrível. Olha o sabor. Eu vou deixar, eu sempre gosto de fazer isso, gente. Eu vou deixar aqui, cozinhando em fogo barco, mais uns 5 a 10 minutos, sem a pressão. E vou acertando o tempero. Deixa eu ver como é que está primeiro. Se é que precisa, né? Vou colocar um pouquinho mais de pimenta, um pouquinho mais de sal, mas está divino. Eu queria que vocês estivessem aqui para poder provar essa delícia. Vou deixar mais uns 5 minutinhos a 10 para eu poder servir e fazer aquela maravilhosa degustação. Olhem isso aqui, olha. Olha a cara disso aqui. Olha. Dá para sentir o cheiro daí? Já já eu mostro para vocês. Vou deixar reduzir um pouquinho esse molho e já já eu mostro a minha deliciosa degustação. Fala, galera. E agora eu vou para aquele momento que vocês sabem que eu amo. É o momento de degustação. E a harmonização já está aqui, olha. Aqui é o vinho. Eu falei para vocês, ou vai sair ainda para vocês, tá? Aqui é o Calé Larga, argentino. E agora está aqui o nosso lucro. Valentino. Olha isso aqui, hein? Vamos ver como é que está isso? Passar. Vamos ver, vamos ver, ó. Deixa eu ver. A boca está cheia d'água, ó. A carne está no ponto. Está com um tempero muito gostoso. Vários sabores aqui. O feijão também. O feijão ficou bem derretidinho, ó. Vou pegar um pedaço da nossa luz. Não tem o que dizer, gente. Sensacional. E agora, eu gosto muito de comer essas comidas. Ou, com um pão de arroz ou com um pãozinho, ó. Fiz umas torradinhas. Falei clean. E orégano, ó. Sensacional. Ó. Perfeito. Combinação perfeita. Gente. É. Ó. Beijo grande pra vocês. Eu vou terminar de comer a minha delícia aqui. Tá? Que eu dei um duro danado aqui fazendo. É uma receita fácil, mas é que é paciência pra poder fazer. Demora um tempinho. Ó. Beijo grande. E deixa eu curtir essa minha maravilha. Tá bom? Até a próxima receitinha. Tchau. 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 Tchau.